É esse o nome dele, né? Isso, é esse, mano. Ah, então. Sempre soube. É muito inteligente. Sempre soube. Tá bom, então. Pode ficar, mano. Se não peguei por causa do lag, entendeu? O cara foi lá e rapitou. Não sabia que você queria. Não, tudo bem, tudo bem. Se não matar 50, eu vou ficar triste. Não, eu não vou te devolver. Se não aperta, você queria, mano. Que arrombado. Vambora, vamos. A gente vai ficar safe aqui já. Já tamo, na verdade. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu não consegui, não. Relaxa, gente. Já tá safe, já. Eu não consigo.